Senhor, com Tua voz me chamas, os Teus caminhos me ensinas Eu sei, Senhor, que Tu me amas, com Teu amor celestial Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa, que bem alegra, ó Senhor Senhor, a Tua voz sublime, me traz console e reposejo E quando a angústia me oprime, é bálsamo consolador Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa, que bem alegra, ó Senhor Senhor, a Tua voz potente, me faz cessar a tempestade E que apaga o fogo ardente, me guiará até o céu Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador Meiga, santa e poderosa, que bem alegra, ó Senhor